Se Deus quiser, há de brilhar de novo a coroa sobre as nossas almas que a nossa pátria soube sempre honrar, que a nossa pátria soube sempre honrar. É tempo de vontade e sacrifício para a alma portuguesa que eu nascer E em nossos corações o nobre ofício da história deste reino reescrever Deus, pátria, rei, fidelidade àquele que entre nós é o primeiro Deus, pátria, rei, fidelidade ao chefe natural e verdadeiro Se Deus quiser, há de brilhar de novo a coroa sobre as nossas almas que a nossa pátria soube sempre honrar, que a nossa pátria soube sempre honrar. Que a fé que nos uniu e que nos move, que levámos através do mundo inteiro Não nos falte de um momento derradeiro, que a todos os portugueses nos comove Juntemo-nos de novo sobre a coroa do chefe da nossa casa real Ouvindo o alegre de a coroa, ontem, hoje e sempre em Portugal Se Deus quiser, há de brilhar de novo a coroa sobre as nossas almas Que a nossa pátria soube sempre honrar, que a nossa pátria soube sempre honrar. No passado pergulhar fundo as raízes, no sangue antigo e nobre dos avós Na pátria que foi berço de países, que chamam Portugal da mesma voz Juntemo-nos de novo sobre a coroa, o chefe da nossa casa real Ouvindo o alegre de a coroa, ontem, hoje e sempre em Portugal Se Deus quiser, há de brilhar de novo a coroa sobre as nossas almas Que a nossa pátria soube sempre honrar, que a nossa pátria soube sempre honrar. Se Deus quiser, há de brilhar de novo a coroa sobre as nossas almas Que a nossa pátria soube sempre honrar, que a nossa pátria soube sempre honrar. Se Deus quiser, há de brilhar de novo a coroa sobre as nossas almas